Opa, Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Avelinistas do Centro Suzuki em Dayatuba e também do Estação 4 Strings. Se você não conhece ainda o Estação 4 Strings, clica aí na descrição do vídeo, tem o link, segue lá, assina o canal, clica nas notificações, tem muito conteúdo bom para você que toca instrumento de cordas, dá aula, muitas dicas fenomenais e logo, logo, em breve, podcast, tá? Não sei quando você está vendo esse vídeo aqui, se talvez já tenha saído, se talvez esteja muito perto para sair, podcast do Estação 4 Strings, primeiro podcast no Brasil falando sobre instrumentos de cordas, certo? A gente vai prometer aí para você o melhor conteúdo possível, então segue a gente para você ficar por dentro. Bom, continuando as dicas aqui, e no 438 de jovens e menores, vou tocar e ver no que eu posso te ajudar. Bom, continuando as dicas aqui, e no 438 de jovens e menores, vou tocar e ver no que eu posso te ajudar. Bom, 6 por 8, arco no quadrado, para o som ficar concentrado, sem usar muito arco, tá bom? Aquela coisa, usa menos. O pessoal, principalmente na congregação, quer usar muito arco, acha que, não estou falando todo mundo, mas tem muita gente que acha que usar muito arco, mostra que o cara é bom, né? De, sei lá, não sei para que isso, tá bom? Então, não usa muito arco. Pouquinho arco, concentrado, peso, arco no quadrado, tá? Mesma coisa, sempre nas respirações, cuidado, volta o arco para você, corta um pouquinho antes a respiração, para você entrar no tempo na próxima vez. No coro, tem as marcações de arco, né? Então, cuidado ali, ele não fez ligado, ele pôs duas arcadas para baixo. Então, Perto está o Salvador Ok? Canta, que você vai conseguir ficar mais fácil para tocar. Então, articula essas duas para baixo. Pá, tí, tá, pá, tí, tá. É bem sutil. Ah, é difícil, não sei o quê. Para e treina. Treina, repetições, repete demais. Muitas vezes, aquilo que você quer fazer certo, devagar, fazendo certo. E você vai ficar bom naquilo, tá bom? O resto, todas as mesmas coisas, corta a respiração antes. Cuidado na fermata. Ah, quando acaba a fermata, a fermata dura, não sei o quê. Não queira ser o bonzão, não queira ser o formado em música, tá bom? Escuta o pessoal cantando, termina junto e retoma o arco. Se precisar retomar, nesse caso, não. E manda bala, tá bom? Faça o mais simples, que quanto mais simples, mais bonito. Muitas das vezes vai ser assim. Jóia? Obrigado, até o próximo vídeo. Tchau.